Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um pack de pops, que é a minha e o Sebastian, do filme La La Land. Vamos aqui abrir. Aqui está um cenário. E depois temos então aqui ele, muito fofo. Tem aqui um relógio, não sei se conseguem ver o promenor da manga arregaçada. Tem aqui um anel, está em posição de dança e o cabelo está muito bem feito. E temos aqui a Mia, que é muito linda, com um vestidinho, lindíssimo. Olha, muito giro este promenor, que ela tem no vestido. Também está com posição de dança e o cabelo é muito giro. E fica assim. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.